Porque sabemos que toda criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, porque o que alguém vê, como esperará? E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todos. Louvado seja o santo nome de Deus pela leitura da sua santa palavra, porque em esperança somos salvos. A esperança do crente é a vinda de Jesus, é a volta do Senhor a qualquer instante nas nuvens celestes. Aí Paulo diz, ora, a esperança que se vê não é a esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas nós, mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Nós não vemos Jesus com os olhos físicos, mas vemos Ele com os olhos espirituais. E essa esperança, ela arde continuamente em nossos corações. Estamos com ardente esperança dentro de nós pela vinda do Messias, que breve virá, virá para nos arrebatar e nos levar para estarmos para sempre com Ele na sua glória. Por isso, o que há de vir não tardará. Espera só mais um pouco de tempo, que Ele está vindo aí para arrebatar a sua noiva, como falamos aqui hoje na Escola Bíblica Dominical. Aleluia, Ele vai dizer para a igreja, para a lavada, remida, para a igreja santa, a noiva do Cordeiro. Vinde, vinde benditos de meu Pai, possuí a terra que está preparada para vós desde a fundação dos séculos. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa fé, esta é a nossa confiança de que Ele está chegando aí para nos levar e nos tirar deste mundo de tantas dificuldades, de tantos problemas, de tantos embates. Aleluia! E nós estamos com os corações ardendo, aguardando este dia. Estamos aqui hoje ensaiando. Você e eu está reunido aqui, estamos reunidos aqui, estamos ensaiando. Porque a qualquer instante, a qualquer momento, a trombeta vai soar e nós vamos subir. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Enquanto isso não acontece, sabe o que Deus faz? Em cada reunião, em cada culto, Ele vai derramando gotas da sua glória sobre nós. Oh, aleluia! E tem mais uma porção aqui esta noite para nós. Ah, eu acho que você não entendeu, eu vou repetir. Enquanto Ele não vem, Ele vai derramando gotas da sua glória. E tem mais para nós aqui esta noite. Glória a Jesus! A unção de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. vai continuar sendo manifesto em nossos meios, em nosso meio e em nossos corações. Creia nisso, glorifique a Ele, exalte ao Senhor. Aleluia! E nesta noite preste a Ele o melhor culto da sua vida. Glória a Jesus! Eu te convido, vamos prestar a Deus o melhor que nós trouxemos para Ele hoje. O melhor que você tem. Cada um dá o que tem. Glória a Deus! E eu quero dar o meu melhor para Deus esta noite. Aleluia! Eu quero dar o meu melhor para este Deus que é tremendo, maravilhoso. Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, que já está em nosso meio. Derramando o Seu poder, a Sua glória e a Assunção. Nós vamos orar com o irmão Fabiano, apresentando a Deus os nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que não podem estar aqui por um motivo justo, aqueles que estão em viagem, trabalhando. Vamos apresentar ao Senhor. Quantos mais aqui carece da oração dos santos? Dê um sinal, siga a sua mão. Vamos orar uns pelos outros nesta hora. Mais uma vez a paz do Senhor, meus irmãos. Senhor nosso Deus e eterno Pai Celestial. Sim, Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nesta hora, Senhor. É, Pai. Queremos apresentar a Ti, Senhor, aqueles que se encontram enfermos nesta hora. E pedimos, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor possa estar curando, Senhor, meu Pai, nesta noite. Que o Senhor possa estar libertando nesta noite, meu Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus, Senhor. Aqueles que estão de viagem, Senhor. Aqueles, Senhor, que porventura estiverem trabalhando. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Meu Deus, continua abençoando o Teu povo. Dando livramento, Senhor. Estende as Tuas mãos poderosas para livrar, para salvar, para curar e libertar nesta noite. Salva a vida, Senhor. Nesta noite, nós Te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. A equipe de louvor dos adolescentes, vem aqui já. Vai cantar um hino comigo, depois vocês vão cantar outro, outro, só assim. Cantemos assim, ó. Se o mar se agitar, e tudo escurecer, e parecer que eu não vou sofrer. De pé. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre curará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso ver e descansar em Deus. Nada temerei, nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso ver e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer, e parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim Nada temerei, eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer Posso ver e descansar em Deus Nada temerei, eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer Posso ver e descansar em Deus Posso crer e descansar em Deus Posso crer e descansar em Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, glória a Paz de Monderli Prosseguindo com a nossa reunião Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Nome que é sobre todos é o Teu Jesus Fonte da salvação, só tu és Jesus Digno da minha vida, tu és Jesus O meu sou teu Santo és incomparável És inigualável Abra os meus olhos, Senhor Mostra quem tu és cliente O meu coração do amor que sai mudar o mundo Digno desta canção, só tu és Senhor Digno do meu louvor, só tu és Senhor Digno da minha vida, tu és Senhor Ou eu sou teu Nome que é sobre todos, é o teu Jesus Fonte da salvação, só tu és Jesus Digno da minha vida, tu és Jesus Ou eu sou teu Santo és incomparável É inigualável Abra os meus olhos, Senhor Mostra quem tu és cliente O meu coração do amor que sai mudar o mundo Santo és incomparável Santo és incomparável És inigualável Abra os meus olhos, Senhor Mostra quem tu és cliente O meu coração do amor que sai mudar o mundo O meu coração do amor que sai mudar o mundo Eu vou construir a vida ali Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em Ti Não vou ser abalado Eu vou construir a vida ali Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em Ti Não vou ser abalado Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e vontade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e vontade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e vontade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e vontade Quando és incomparável É irreversável Abra os meus olhos, Senhor Glória a quem tu é que enche o meu coração O amor me faz mudar o mundo Amém Glória a quem tu é que enche o meu coração Faz sentido, eu senti, eu estou em mim Eu existo, razão pela qual eu existo Eu te mudo onde eu existo Cristo tem o poder em mim E tudo o que existe é daí voltar Não preciso ver pra crer que és real Teu amor transcende a tudo E se em todo mal E me faz entender O qual dependente sou Não sabe que nada em mim Faz sentido, eu senti e é tudo em mim Cristo, razão pela qual eu existo Motivo do meu respirar Cristo, teu é o poder e o domínio E tudo o que existe é pra te louvar Fico olhando para ti Fico olhando para ti Ouço tua voz Ouço tua voz em mim Eu clamo a lá Tu és bem vindo aqui Seja bem vindo Tu és 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 bem vindo Achei um bom amigo Jesus, o salvador O escolhido dos milhares para mim Dos mares é o lírio É o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de minha toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Que me purifica e guarda para mim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita agradável Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ou ouvir Ou ouvir Teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos Teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim Agradeço O Senhor 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 E eu creio que nesta noite não vai ser diferente, o mesmo Deus que estava aqui de manhã, ele continua aqui no nosso meio, então vamos continuar adorando, vamos continuar buscando a presença dele, porque ele está aqui para ouvir o meu e o seu clamor, vamos estar ouvindo a raíça com oportunidade e logo após o céu se dando continuidade. Saudamos a igreja com a Pai do Senhor. Amém. 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 João viu que eu também não mais posso suportar Todas essas maravilhas preparadas para o seu filho Ele dará todas essas bênçãos em vencer João viu que eu também espero ver O que foi morto ele deu e a morte ele venceu E com isso a vida eterna nos concedeu Não era um sonho, era realidade Se o mal viu a cidade salta, para sempre sendo preparada Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare para que tu beijas Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais Morte, choro, tristeza e dor Ele vem Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens A trombeta posso ouvir A trombeta posso ouvir O grande coral Mandando uma canção Mandando uma canção Dizendo que já vem A salvação Ele vem Brilhando como o sol Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens A trombeta posso ouvir Brilhando como o sol O grande coral O grande coral Cantando uma canção Dizendo que já vem A salvação A salvação A salvação Como Jeová Não há Deus como Jeová Não há Deus como Jeová Ele vem brilhando como o sol Voando sobre as nuvens A trompeta eu posso ouvir Um grande coral Cantando uma canção Dizendo que já vem a salvação Dizendo que já vem a salvação Agradecemos a verdade em nome de Jesus Aleluia, glória, glória a Deus Aleluia Você está pronto para receber o novo de Deus essa noite? Aleluia Você já está com suas vestes novas? Você já está com o odre novo? Porque aqui este é o nosso tema Aleluia Quando você está preparado para receber o novo de Deus Ele vem te encher completamente Das bênçãos dele, da glória dele E nós estamos podendo sentir esta glória de Deus Desde aqui do início da nossa festa Desde mesmo de antes nos ensaios Na sexta-feira quando começamos aqui E Deus cada dia mais tenha nos surpreendido com a sua glória Aleluia Nossos adolescentes aos povos se prepararam Estão todos muitos lindos Nessa noite Mais lindos que já são Hoje cada um ainda Está mais lindo ainda Esse departamento Abençoado A quem Deus nos deu a honra De poder estar participando com eles Eu aprendo cada dia com eles Assim como também o que eu posso ensinar A gente tenha tentado ajudar Né irmãos? E assim Deus vai nos abençoando Dia após dia Nos dando a sua graça Para que nós consigamos Continuar A realizar a sua obra Aleluia Neste momento vamos estar passando Vamos dar oportunidade ao coral Coral geral Com quatro hinos E assim Deus vai nos abençoando E assim Deus vai nos abençoando Aleluia 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 Amém. O mundo chama, se arruma vem curtir Uma festinha, relaxa, dorme aqui Entra no carro, que você vai saber Só um tapinha, diga essa pra você Pra começar, eu sei como é que é lá Parece que é legal, mas eu vou me afundar Minha galera, me leva pra sair Pra um lugar, que você vai ouvir Nós somos feitos, para louvar a Deus Nós somos livres, porque Jesus morreu Sua palavra, vamos sempre seguir Somos guerreiros, não vamos desistir Não, 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 não A juventude, a eternidade Temos certeza do que fazer aqui Se alguém não entendeu, nós vamos repetir Nós somos feitos para louvar a Deus Nós somos livres porque Jesus morreu Sua palavra, vamos sempre seguir Somos guerreiros, não vamos desistir Nós somos feitos para louvar a Deus Nós somos livres porque Jesus morreu Sua palavra, vamos sempre seguir Somos guerreiros, não vamos desistir Não vamos desistir, não, não, não Não vamos desistir, não, não, não Não vamos desistir, não, não, não Nós somos feitos para louvar a Deus Nós somos livres porque Jesus morreu Sua palavra, vamos sempre seguir Somos guerreiros, não vamos desistir Não vamos desistir, não vamos desistir Não vamos desistir Não vamos desistir Nós somos guerreiros, não vamos desistir Não vamos desistir Eu amo você, Jesus Eu amo você, Jesus Eu worshipo você Just want to tell you Lord, I love you more than anything. I love you, Jesus. I worship you just once in a while. Lord, I love you more than anything. I bow to as mãos e do a ti total adoração. Tu és o meu Deus. Sobre o teu trono tu estás, por causa do teu grande amor por mim. Dou a ti essa canção, para sempre cantarei, mais que tudo te amarei. Levanto as mãos e dou a ti total adoração. Tu és o rei dos reis. Sobre o teu trono tu estás, por causa do teu grande amor por mim. Dou a ti essa canção, para sempre cantarei, mais que tudo te amarei. Leva-me, Senhor, que nos momentos de temor, se alguém me abandonar, tu jamais me deixarás. Em ti, Senhor, seguro sei que estou. Para sempre cantarei, mais que tudo te amarei. Estrela pessoal! Sobre o teu trono! Então, se fala do teu grande amor por mim. Amém. Te amo, Jesus, te adoro frente ao todo, te dou minha vida, mas que tudo eu te amarei. Te amo, Jesus, te adoro frente ao todo, te dou minha vida, mas que tudo eu te amarei. Te amo, Jesus, te adoro frente ao todo, te dou minha vida, mas que tudo eu te amarei. Amém. 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 Fiel, Tu és, Senhor. Amém. O nascer do sol ao acontecer eu Te louvarei. Fiel, Tu és, Senhor. Amém. Amém. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Amém. 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 Teixão Flore. Amém. Creio em Ti, Senhor Com Teu amor Vem me encher Todos verão o Teu poder Espírito vem Sobre nós Todos os dias Senhor Através das águas Através do fogo Vem me mostrar o Teu poder Revela o Teu poder Cala o inimigo Traz vida ao perdido Vem me mostrar o Teu poder Revela o Teu poder Deus, 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 Deus Não te mostrará Não te trabalhará Nada te impedirá Teu nome vencerá Tudo é possível em Ti Através das águas Deus, 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 Deus Grandioso Maior que o meu pensar Tu nunca falhará Nada te impedirá Teu nome vencerá Tudo é possível em Ti Através das águas Através do fogo Vem me mostrar o Teu poder Revela o Teu poder Cala o inimigo Traz vida ao perdido Vem me mostrar o Teu poder Revela o Teu poder Através das águas E Senhor Creio em Ti E Senhor Creio em Ti Creio em Ti Para o inimigo Traz vida ao perdido Vem me mostrar o Teu poder Eu creio em Ti 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 A minha força Todos os dias Glória a Deus, aleluia Jesus Paz seja o nome do Senhor Como é bom poder sentir a presença do Espírito Santo, né irmãos? Nessa noite também queremos dar oportunidade à jovem Gabriela Estará louvando também ao Senhor esta noite Eu saúdo a Madre Igreja com a paz do Senhor, amém? É um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos, né? Na nossa casa espiritual Creio que grandes coisas o Senhor está fazendo em nosso meio Vai continuar fazendo Amém? Eu quero te convidar a cantar essa canção comigo Pedindo pra Deus fazer de novo Fazer de novo Fazer de novo Fazer de novo o que, Gabriela? Aquilo que estava morto Faz de novo o Senhor Ressuscita Aquilo o Senhor que estava perdido dentro da casa Traz de novo o Senhor Abra minha visão espiritual Traga a mim, Senhor Traga a mim Eu quero te convidar a cantar essa canção comigo Vamos? Aleluia Aleluia Nosso amigo, Santo Espírito Venha a aquecer os corações Vem com cura e todo o seu poder Vem manifestar os seus sinais Vem manifestar os seus sinais Cante o que dizer O que dizer O que fazer Eu quero te convidar Eu quero te convidar Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez, outra vez Aqui Nosso amigo, Santo Espírito Esperamos Esperamos pelo teu soprar Esperamos pelo teu soprar Com seu óleo venha nos ungir Com seu óleo Com seu óleo venha nos ungir E com teu fogo vem nos batizar Com teu fogo vem Com seu fogo vem nos batizar Cante o que dizer Cante o que dizer O que fazer O que fazer Quando ele vem O que dizer O que fazer Quando ele vem Aqui Aqui O que fazer Quando ele vem O que fazer 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 Vai de novo Vamos Quebra as correntes Quebra as correntes Jesus Nós clamamos, faça de novo 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 Pela orquestra Pela nave Pela galeria Faça de novo Faça de novo Faça de novo Faça de novo Mas que ser bem-vindo Mas que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Aqui O que dizer O que dizer O que fazer Quando ele vem Mas que ser bem-vindo Mas que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Aqui Por que? Por que? Ele torna o luto em festa Ele traz vida ao que tá morto Ele faz, ele faz Por que? Por que? Ele torna o luto em festa Traz vida ao que tá morto Ele faz, ele faz Ele derrama bálsamo Sobre as feridas Ele faz, ele faz Ele derrama bálsamo Sobre as feridas Ele faz, ele faz Ele derrama bálsamo Sobre as feridas Ele faz, ele faz Ele faz de ossos Soldados Ele faz, ele faz Ele traz vida ao que tá morto Ele faz, ele faz Ele traz vida ao que tá morto Ele faz No mundo busquei Mas não preencheu-me Cansou Tesouros que um dia se consumarão E então você veio E me trouxe pra perto E todo desejo é satisfeito Em seu amor é claro e não há nada Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Que o meu Deus Não tenho medo Não tenho medo De expor minhas fraquezas Efeitos e pagas Não vou esconder Um amigo Encontro Pois o Deus das montanhas É o Deus dos vales Não há lugar Que a sua graça Não possa me achar Declare não há nada Vamos Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Nada melhor Que o meu Deus Sabe o porquê? Olha o que ele faz A vergonha Torna o luto Em festa A vergonha Em glória Traz beleza A cinta O Senhor Pode fazer Traz a vida Ao sepulcro Faz de ossos Soldado Soldado Faz do mar O caminho O Senhor Pode fazer Traz a vida Traz a vida Traz a vida Ao sepulcro Faz de ossos Soldado Faz do mar O caminho O Senhor Pode fazer Levante suas mãos Que eu quero Profetizar sobre você Nesta noite Deus está trazendo Vida ao que está morto Deus está trazendo Bálsamo Para a ferida Para aqueles Que precisam De pai Ele está Que ele é um pai Para aqueles Que precisam De um médico Ele está Que ele é um médico Ei Para aqueles Que precisam De um amigo Ele está Que ele é um amigo Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Que o meu Deus Perceba um abraço Para o Espírito Ele torna o luto Torna o luto Em festa A vergonha Em glória Traz beleza As cinzas O Senhor Pode fazer Traz a vida Ao sepulcro Faz de ouço Soldado Ele faz o mar Um caminho O Senhor Pode fazer Cante o Senhor O Senhor Pode fazer O Senhor Pode Receba o abraço Do Espírito Santo Nesta noite Receba a cura Receba a libertação Receba o bálsamo Sobre as feridas Receba o abraço Do Espírito Santo Receba o bálsamo Das feridas Aquilo que está Oculto No escondido Ele vem Ele vem Ele vem Ele está trazendo vida Ele está ressuscitando O que está morto Ele está pegando o vaso E fazendo de novo Fazendo de novo Aleluia Jesus é maravilhoso Deus é maravilhoso Aleluia Glória Glória a Deus E continue pronto Para receber Mais do Espírito Santo Esta noite O que mais Ele tem Para fazer Aqui no nosso meio Você está pronto Para viver o novo Aleluia Esteja pronto Para receber Ao São de Deus Aleluia É chegado O nosso coordenador geral Do Monte Diogo Então nós passamos A direção Do trabalho Esta noite Olha gente Me perdoe Diogo Diogo O nosso coordenador geral Da UJADER Ele faz o trabalho Juntamente conosco O coordenador geral Dos adolescentes Ele está aqui presente Passamos a direção Do Dr. Aleluia 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 Glória a Deus Ele está na casa, irmãos Ele está na casa Eu senti lá de fora quando eu estava passando no carro E quando eu pus os pés aqui Eu também já pude sentir De uma forma muito especial Glória a Deus Aleluia Eu peço perdão aos irmãos pelo horário Eu precisei passar na igreja sede Pastor Rinaldo Sempre pede para que nós passemos lá O culto lá começa às 18 horas E hoje ele fez um agradecimento Especial a Deus Pela bênção dos últimos dias E eu peço desculpa aos irmãos pelo horário Mas eu não quero me estender muito A Yara não pôde estar comigo A gente está na espera da Maitê Que está chegando aí Glória a Deus, o milagre do Senhor E ela já está naquela fase Das pernas inchadas Aquela fase do peso Realmente está dificultando um pouquinho A gente mora no terceiro andar Oi Agora ela está gordinha Mas eu falei para ela Nem assim ela ficou gordinha Está com aquela barriga enorme Mas graças a Deus Que a gente louva a Deus Até pelas pernas inchadas Porque foi um grande milagre Do Senhor E a gente tem curtido Cada momento E vibrado com essa grande bênção Que o Senhor nos deu Mas eu não quero estender muito Eu queria parabenizar Os adolescentes da congregação Ebenésia Ebenésia Átila Para abençoar a vida de outros Eu estou muito feliz de te ver aqui Eu queria parabenizar vocês Vamos tentar registrar Marcar para que certamente Quando vocês forem ministros Pastores, missionários A gente possa se lembrar Desses momentos com muito carinho E que Deus abençoe a vida de vocês Que Deus abençoe cada um Mas para não ficar só nas minhas palavras Eu queria deixar para vocês A meditação Em Isaías 40, 31 Esperar não é fácil Eu tenho brincado com a menina Precisa ficar nove meses mesmo Já está quase um quilo e meio já Aí tu não, calma Deixa ficar os nove meses Quanto mais ficar Mas a gente passa a vida inteira esperando Não adianta Você enquanto é criança Jovem, adolescente, adulto A gente sempre está esperando alguma coisa Como? Enquanto isso, exato E aí Isaías 40, 31 Vai dizer Esperar pode ser difícil Mas o recado para você nesta noite É que os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas como águias Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fadigarão Talvez a espera pode estar sendo muito desgastante Mas o Senhor que está do teu lado Está renovando as suas forças Para que você continue esperando Até a bênção chegar Enquanto ela não chega O Senhor está do teu lado E você vai vindo na igreja Suas forças vão sendo renovadas E o Espírito Santo Consolador Vai trazendo consolo Paz ao teu coração Para que você enfrente os desafios Que Deus abençoe cada um É sempre um grande prazer Estar aqui na congregação Ebenésia Rever tantos irmãos Pastor Onésio Tia Simone Tantos irmãos aqui Que são bênçãos para todos nós Alguns meio sumidos, né? Meio distantes, assim Mas a gente louva a Deus Por cada um dos irmãos Que Deus abençoe Continue nos ajudando em oração E certamente Deus Continuará cada vez mais levantando você De uma forma muito especial Que Deus abençoe Obrigado pela oportunidade Aleluia Deus continue abençoando Ao presbítero Diogo Nosso coordenador geral Oh, desculpa Pastor Diogo Pastor, me confundi aqui, hein? Tá, gente? Desculpa aí, tá, gente? Ao pastor Diogo Nosso coordenador geral Da hoje a deve Deus continue abençoando Pastor Aleluia Irmãos Nesse momento Quero dar a oportunidade Para a irmã Tatiana Que estará com uma Uma palavra no momento Eu gostaria de cumprimentar a igreja Com a paz do Senhor Isso foi dado uma missão Nessa noite Nós temos três adolescentes No departamento Que já completaram A sua maioridade Estão se despedindo Do departamento Indo pro departamento Dos jovens E Nós não somos Represa, né, irmãos? Pra segurar ninguém A obra de Deus Ela continua Deus Ele Não diminui Ele apenas multiplica E eu creio que o Senhor Vai fazer uma multiplicação Na vida desses jovens Que é A Amanda A Rafaela Ai, eu vou chorar E o João Vitor É, eu gostaria de convidar vocês aqui Os coordenadores Dos jovens O Léo e a Fernanda É Vem, gente Em nome de Jesus Se posiciona aqui E eu gostaria de dizer Pra igreja, irmãos Que Esses adolescentes Agora já jovens Eles são muito abençoados Alguns eu vi crescer Como o João Vitor E a Rafa A Amanda Veio como um presente De Deus Como uma primícia De Deus Na minha vida Como adolescente Ela chegou antes Do departamento Da nossa vida E É uma filha mesmo Que o Senhor Nos tem concedido A Rafaela Ela é uma benção, irmãos Todos eles São muito talentosos Sabe, Léo? Todos são muito talentosos João Vitor Era um menino Muito comprometido Com a obra do Senhor Dedicado Na escola dominical Chega com um resumo Pronto Pra escola dominical Amanda, ela é uma benção Ela Ministra Ela Compõe Ela escreve cartas Não se assuste, igreja Se uma hora a Amanda Entregar uma carta Pra você Porque ela é dessas Ela entrega algumas cartas Vindas direto Do coração de Deus Pras nossas vidas A Rafaela É a menina da mídia E às vezes a gente vê A Rafa De um lado pro outro E ela é extremamente Talentosa E sensível Essa camisa mesmo Que nós estamos usando Foi uma arte feita pela Rafaela E vocês estão recebendo Meninos muito talentosos Porém que precisam Ainda ser cuidados Porque a gente começou Um trabalho Mas o trabalho Ele sempre vai ter continuação Ele sempre vai ser estendido E o meu desejo Meninos Pra vida de vocês É que vocês sejam Odres novos Ao qual o Senhor Possa enchê-los Com o Espírito Santo Quando a gente fala De odres A gente pode pensar Porque o vaso Ele é muito diferente O vaso Ele pra ser refeito Ele precisa ser quebrado Na mão do oleiro Mas o odre não O odre ele é feito De pele de animal O odre ele é feito Geralmente de uma pele De cabra Uma cabra pequena E isso quer dizer Que o Senhor Ele vai pegar Odres pequenos Como nós E vai usar E quando ele pega Esse odre Ele vai preparar Esse odre Ele tira tudo Que está dentro do odre Ele tira toda aquela pele Todas as entranhas Ou seja Quando o Senhor Começa a usar a gente Ele vai tirar Todo o nosso eu Todo o nosso egocentrismo Toda a nossa Aquela coisa Que a gente acha Que sabe fazer Que a gente acha Que é melhor Do que o outro E a gente precisa reconhecer Que nós não somos nada E quando a gente reconhece Que a gente não é nada Então nós somos prontos Pra ser cheios Do Espírito Santo de Deus Porque esse é o propósito De Deus O Senhor não quer desperdiçar odre O Senhor não quer desperdiçar vinho Só que às vezes a gente pode pensar Mas eu sou um odre velho Mas até pro odre velho tem jeito Porque eu estava estudando E diz que quando o odre Ele já está um pouco mais envelhecido E a pele dele está rígida Alguém pega manteiga E vai passando manteiga naquele odre E mergulha ele na água E quando eu ouço isso Eu entendo que quando a gente pega manteiga Por mais que ela esteja congelada A gente começa a manipular E ela vira óleo E eu não sei se você entende Que quando vira óleo Desce azeite do céu Sobre nossa vida Tem rio de Deus Que lava os nossos pecados Aleluia E nós somos transformados E prontos Pra receber mais de Deus Eu gostaria de entregar Os nossos adolescentes Nas mãos do nosso coordenador Léo e Fernanda E gostaria em nome de Jesus Pastor que o Senhor orasse por eles Pra esse novo tempo na vida deles Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Louvado seja O santo nome Do Senhor A obra de Deus é assim né irmãos Nós temos Períodos na nossa vida Um dia atrás Esses três eram crianças Lembro da Rafaela ainda Pequenininha Correndo aqui na igreja De repente Espechou Ouvir a mesma coisa E agora Está até mais alto que eu Ele até pensa que ele é grande Está que nem o pregador ali Alto aqui Glória a Jesus Deus abençoe vocês Eu Que vocês Continuem sendo Bens Ajudando lá O moleucard Na Na mocidade Os demais líderes Sendo Bens Sendo Continue assim Assidos na Escola Dominical Viu irmã Rafael Ela está prometendo Está fazendo uma promessa Aqui diante da igreja Que ela vai vir Ela gosta de dormir Eu descobri que ela gosta de dormir Domingo de manhã Mas agora ela vem Léo É contigo agora Se ela não vier A culpa vai ser sua Deus abençoe vocês Que vocês possam Integrar A nossa juventude E com certeza Vão ser bênçãos Ali Vamos orar meus irmãos Pai Santo Deus de bondade Quero te louvar Senhor Pela vida Dos nossos jovens Que hoje Senhor Estão sendo transferidos Para a mocidade Estava até então Dos adolescentes Ó Pai Fazendo Um grande serviço Uma grande obra Agora vamos continuar fazendo Junto com os jovens Usa eles Ó Deus Tome em tuas mãos Dê a eles Ó Deus Saúde física Saúde espiritual Renova as suas forças E que eles venham Somar no departamento Jovem Senhor Para a glória Do teu nome Te agradeço Senhor Pelo período Que eles ficaram Nos adolescentes Ó Deus Pelos coordenadores Também dos adolescentes Que cuidaram deles E agora sim E agora sim O teu servo Irmão Léo Ó Deus Irmão Rodrigo Irmão Pedro Que vão cuidar Senhor Deles Que eu posso usá-los Poderosamente É o que eu te peço Agradecido Em nome de Jesus Amém Amém Deus abençoe Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aê! Abençoe. Eu não recebi a carta assim não, tá? Acabou, Celso? Certo? Vai dar uma palavra? Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Jesus. Nós queremos com alegria apresentar os nossos irmãos que estão conosco. Ele já falou, né? Mas ele é o líder geral. Vem cá, pastor Diogo. Agora, pastor Diogo foi ordenado ao pastorado semana passada na nossa convenção, do Ministério de Madureira, recebendo uma carga nova, um peso novo. Eu nunca dou parabéns para quem é consagrado. Porque eu acho que não é presente que a gente ganha. É responsabilidade. é peso na obra de Deus. Mas eu sempre digo, Deus te abençoe. Vá nessa tua força, porque a obra não é fácil, mas o dono dela cuida de nós. E ele vai continuar cuidando de você. Você tem um chamado. Ele é filho do saudoso evangelista Castilho, que é o meu irmão mais velho. Aprove Deus recolher meu irmão há 23 anos atrás. Ele ainda era uma adolescente. Eu lembro que eu era o coordenador da Ujadev. E foi uma festa impactante no ano de 1999. Tivemos uma festa extraordinária. Jesus batizou naquele ano mais de 100 adolescentes com o Espírito Santo. acho que mais de 100 vidas aceitaram a Jesus como salvador. E foi uma despedida que Deus estava preparando para o Castilho, junto com os seus filhos. Inclusive, eles têm uma foto. A última foto da família foi exatamente no Congresso dos Adolescentes. Foi um ano muito difícil para todos nós, para a minha família. Para mim foi o pior dia até hoje da minha vida. Porque de manhã eu falei com ele e eu trabalhava, eu era funcionário dele, até trabalhava no escritório dele com ele. Foi o Castilho que me, ele e o Cláudio que me empurraram, me, assim, me deram todo apoio na minha vida. O Castilho foi o segundo pai. Meu pai, por anos, ficou desviado da casa de Deus. E o Castilho era aquele moço que me levava para a igreja, me acordava 5 e meia da manhã, aos domínios, para ir com ele para a oração da mocidade. A mocidade tinha uma oração de 6 a 7. E a mocidade orava de 6 a 7 da manhã. 7 horas nós saímos do templo antigo. E eu pequenininho, assim, do tamanho de quem... Só que não tem ninguém pequenininho aqui, né? Menor do que o João Gabriel ali, um pouquinho menor que o João Gabriel. É você mesmo. Ele olhou assim, ó. E eu ia com ele, ia com prazer, irmãos. Ia com ele, ia lá para a feira, onde é o McDonald's de hoje, era o lugar que a mocidade fazia os ar livres. E eu ia com ele, via ele pregar, via ele dirigir os cultos. Eu ficava encantado com aquilo, né? E depois, 8 horas acabava o ar livre, nós íamos para o templo, para a escola dominical. Aí ficávamos ali, chegava no templo, era umas 8h15, 8h20. A gente ia a pé. E 9 horas, então, começava a escola dominical, até as 11. E depois, íamos para casa, de tardinho, os ar livres. E assim foi, na minha infância, na minha adolescência. Ele sempre me levou para os trabalhos dos adolescentes, até porque ele era líder de adolescente. Ele foi líder de adolescente, eu fui líder de adolescente. Hoje o filho dele é líder de adolescente. E foi ensinando os meus passos ali, fui caminhando. E fui crescendo na graça, no conhecimento de Deus. Depois, me tornei jovem, aí já andava com as próprias pernas. Mas tudo isso é fundamentado nessa pessoa, que hoje não está conosco. Mas eu continuo amando. Até porque a esperança, né? Eu disse aqui, eu li aqui o texto hoje, o texto da festa da Ujadeira, lá em Romanos capítulo 8, falando sobre a esperança. Esperança continua. E hoje, né? Depois de tanto tempo, muitos anos, a gente tem a honra de ter o seu filho ordenado ao pastorado. E ele está seguindo o legado do seu pai. Está seguindo a unção que Deus deu ao seu pai, e hoje ela repousa sobre você. E que você honre essa unção. Que você honre esse chamado. Que você seja um pastor na acepção máxima dessa palavra. Não para ter cargo, uma posição, ou ser maior do que ninguém. E pelo contrário, o pastor é o menor de todos. O pastor é chamado para servir. Para servir na obra. E nós somos chamados para servir. E só sabe o peso. Quem os tem nas costas. Aqui nós temos três pastores. E sabe o peso que é carregar essa tão grande responsabilidade. E hoje, Deus tem entregue a esse jovem. Porque para mim, o Diogo ainda é uma criança. É um jovem, né? Fez muita bagunça. Mas, já com cabedal, com uma responsabilidade e uma chamada de Deus na sua vida. Então, Deus te abençoe. Vai nessa tua força, viu? Eu queria convidar a todos que estão aqui nos visitando. Agora vai ser apresentado. O céu ficou medo de te apresentar. Mas, agora você vai ser apresentado oficialmente para a igreja, né? Também o pregador, o evangelista Júlio Marques, que vai nos trazer a mensagem da palavra de Deus. Olha, você vai ser impactado hoje pela palavra de Deus. Esse moço eu vi aqui, ele pregando alguns dias atrás. Eu tenho certeza que ele tem uma palavra de Deus para os nossos corações. Fique de pé, permaneça de pé. Eu queria que todos os visitantes que estão aqui conosco, que de pé nesse momento, para nós apresentarmos isso. Está ali a filha da Miriam, né? Eu acho que é o namorado, é o noivo ou o marido? Noivo. Está ali. Olha só quantos visitantes nós temos aqui hoje, lá na galeria. Graças a Deus. Ali, né? Está ali a mãe da Lili. Glória a Jesus. Meus irmãos, como é que nós vamos receber os nossos visitantes? Vamos juntos dizer bem forte. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E? Vamos juntos dizer bem. Por quê? Nós amamos você. E Jesus? Amém. Amém. Aqueões de Jeová. Deus abençoe todos os nossos visitantes, é uma alegria, é um prazer, é um privilégio recebê-los, recepcioná-los aqui em nosso meio. Chegou o momento do ofertório, momento que você vai adorar a Deus com a sua oferta, com os nossos dízimos, né? É um momento de alegria para a igreja, quando temos este momento em nossas reuniões, de poder contribuir. E faça isso esta noite com alegria em seu coração. Sentados mesmo, curva sua cabeça, Pai Santo, eu quero te louvar a Deus, neste momento, pela oportunidade que o Senhor dá, quando vamos contribuir para o teu reino. Abençoe a cada um dos ofertantes, dos dizimistas da tua casa, aqueles que estão desempregados, Senhor, abra as portas de emprego, abençoe, Senhor, para que nas próximas reuniões também possam fazer com alegria. Eu te peço a tua bênção e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o Jean, louvar a Deus, logo após, já vamos à palavra de Deus esta noite. Glória. Salva a madeira de capaz do Senhor. Paz do Senhor. Eu sou muito grato de estar aqui nesta noite, eu louvo a Deus por esta oportunidade, quero agradecer ao pastor desta igreja, pela confiabilidade, quero agradecer a liderança desta igreja, quero agradecer a liderança do departamento que nos fez o convite, vocês estão lindos, para a glória de Deus, quero fazer menção também da minha segunda família, minha digníssima que está aí presente, glória a Deus pela vida dela, e eu vim entregar uma adoração ao Senhor, que fala exatamente sobre a volta de Jesus, sobre quando Ele virá para buscar a tua igreja e você que está aqui ansioso pela volta do Senhor, eu posso ver a sua mão levantada? começa a proferir palavras de adoração a Ele neste momento, porque é o momento de você entregar a sua adoração ao Senhor, você que veio aqui com o propósito de glorificar a esse Deus, você já tem a disponibilidade de entregar essa adoração, eu vim aqui glorificar a esse Deus, e se você chegou aqui com esse mesmo propósito, eu convido a você, começa a glorificar a esse Deus, antes de que nós começarmos os rios, eu gostaria de convidar você, eleva o nível da sua adoração e vem comigo do glória a Deus, vem comigo do aleluia e vamos glorificar a esse Deus. Uma mistura de sangue com fogo, a terça parte deste mundo queimará, eu quero estar distante, eu quero estar no céu Um grande meteoro vai cair no mar, pela segunda vez que a trombeta tocar, levando a terça parte a destruição, não quero estar presente nessa ocasião, e na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das aguas, desesperados muitos homens morrerão na quarta vez, o sol perderá a luz A lua não terá aquele brilho que seduz, o dia vai ser noite, a noite vai ser dia, eu quero estar na glória junto de Jesus Breve, breve virá Breve, breve virá Breve, breve virá Breve, breve, breve Vou parar Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a este mundo Eu vou guardar a minha fé Pra não perder Minha coroa Pra ver a face do meu noivo E adorar na excelência O Todo-Poderoso E quando pela quinta vez a tomba está a tocar A porta do inferno então se abrirá O mar será liberto para atormentar Aqueles que não foram fiéis a Jeová Os homens vão querer a morte se entregar E certamente deles ela fugirá Desesperadamente vão lhe dar perdão Durante cinco meses assim ficarão E quando pela sexta vez a trombeta tocar Duzentos milhões de anjos do inferno virão São eles cavaleiros da destruição Matando a terça parte da população E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta Haverá grande voz no céu que dirão O reino deste mundo virá ser do nosso Senhor E ele reinará Ele reinará Ele reinará Ele reinará Ele reinará Ele reinará Levanta sua mão pro céu E decora isso Eu não quero estar aqui quando as trombetas tocarem Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem Eu vou me preparar Eu vou me preparar Aqui não vou ficar Aqui não vou ficar Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem Eu quero estar aqui quando as trombetas tocarem Eu vou me preparar Eu vou me preparar Eu vou me preparar Aqui não vou ficar E só entra no céu Venha aqui por mim Santificação Pra morar A esse não Só entra no céu Venha aqui por mim Vigiai E orai Seja curado Seja renovado Todo enterro hoje está sendo cancelado Aproveita contra sua família, sua casa Projetos do inferno estão sendo febrados Losto de morte O inferno perdeu Toda vida O inferno perdeu Foi quebrada Foi quebrada O inferno perdeu 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 E a igreja A igreja venceu A igreja venceu A igreja venceu Cada glória que tu dá Cada glória que tu dá É um demônio que cai Cada glória que tu dá É um demônio que cai Cada glória que tu dá Ele é pai a ser O varão me convida e eu ando A cada glória que tu dá A igreja venceu A igreja venceu A igreja Ele venceu Ele venceu Ele venceu O inferno não pode lhe parar Através das suas pisaduras Nós fomos sarados Fomos sarados Fomos sarados Fomos sarados O inferno perdeu A igreja Continua vitoriosa Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Vai dando glória aí Vai dando glória aí Vai dando glória Que demônio está caindo aqui hoje Tem demônio caindo aqui hoje Oh aleluia Você venceu Você venceu Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória A vitória A vitória é sua aí A vitória é de quem glorifica A vitória é de quem adora A vitória é de quem está ligado com o céu Levante a mão e adore Vai, 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 vai Levante a mão e adore Levante a mão e adore Você está levantando a mão para ele É para ele, é para ele, é para ele, é para ele É para ele, é para ele Ele vai, 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 vai Amém. 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 Glória a Deus. João, capítulo 19, versículo 30. Quem achou, diga amém, por favor. Amém. Quando pôs Jesus, tomou o vinagre e disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. E quando pôs Jesus, tomou o vinagre e disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. E você diz amém. Amém. Antes de se assentar, você vai olhar para a pessoa mais bonita do seu lado e dar um sorriso para ela. Olha. Se não tiver ninguém bonito aí, você profetiza, irmão. Sobre o vale de ossos secos. Profetizou? Pode tomar o teu assento nessa noite, meu irmão. Pode tomar o teu assento. Quero, valeu! Queridos, olhe para cá. Eu... Eu já vou pregar, mas antes de pregar, fica aqui perto de mim rapidinho. Eu trouxe alguns materiais aqui pra poder apresentar a vocês, irmãos Na primeira vez que eu vim aqui Vamos ver se vai dar glória Eu tava namorando E hoje eu já tô noivo Dinheiro a gente não tem, mas a gente tem Deus E Deus dá estratégia pra gente Qual que é a estratégia? Cada livro e cada bíblia que você compra Você me ajuda a casar Gostei Então, ó Quando terminar o culto, eu vou ficar lá fora Quando terminar o culto, eu vou ficar lá fora Pega aquele ali da oração pra mim, por favor Tem, ó Max Lucado, Esperança Inabalável Ele fala sobre as promessas do Senhor Homens de oração E tem uma outra série de orações ali Que fala de livro de oração A arma da oração, a necessidade da oração O propósito da oração A importância de orar E a minha bíblia acabou, infelizmente Mas só tem essa daqui Que é mais voltada pra área feminina Tá escrito Maranata Bíblia Slim, ó Capa dura Tem arpa E corinho Então, cada bíblia Cada livro que você comprar Você me ajuda a casar O final do culto Vou botar lá atrás Júnior, como é que paga? Dinheiro, Pix e cartão de crédito Amém, irmãos? Amém Obrigado Vamos à palavra do Senhor Quem me ouve diz amém, gente Amém Quem está ligado diz aleluia Aleluia É uma festa de adolescentes E eu Essa palavra ardeu no meu coração Pra poder ministrar hoje Porque O coração arde em falar dele Quem que é, Júnior? É só Jesus, né? Como é que a história desse homem começa? Jesus, ele já é um milagre Antes de nascer A obra do Espírito Santo Feito em Maria E ele já sofre uma perseguição Sendo ainda pequeno É bem verdade que a Bíblia Nos vai dar alguns hiatos Acerca da vida do nosso Cristo Assim que Jesus nasce Se levanta um decreto na terra Decreto esse Amando de Herodes E esse Herodes Manda matar Todas as crianças Do sexo masculino Com medo de perder o seu trono E Deus então vai dar uma estratégia A Maria E a José Dizendo Foge Mas foge para o Egito E até por isso Que a terra do Egito É conservada Até os dias de hoje Porque essa terra Serviu de escape Para o nosso Mestre Então a Bíblia Nos começa contando A história de quando Ele nasce E logo após Esse Herodes morrer Ao invés deles Voltarem para Belém Porque Jesus Nasce em Belém Mas é criado Em Nazaré Com medo Com medo também Do nosso Cristo E dos 30 anos A Bíblia começa a revelar O seu ministério terreno A saber Que Jesus Quando viveu na terra No seu ministério terreno Para o cumprir Ele o cumpriu Em 3 anos e meio Então perceba Então perceba Repetir isso daqui Eu só vou executar Com excelência O meu propósito Se eu tiver Um bom preparo Só que infelizmente A gente tem vivido Dias que a gente Quer executar muito E se preparar pouco Porém a história Porém a história de Cristo Me dá uma lição De que Se até Ele se preparou Por que que eu Não vou me preparar Se até Ele Teve o seu momento De ato De esconderijo Por que que eu Não vou ter Então Cristo Ele começa A pregar Jesus prega Jesus ensina Jesus cura Jesus liberta Jesus traz a vida E em João Capítulo 10 Versículo 30 Após ser questionado Ele diz Eu e o Pai Nós somos Um Só que não é um Em unidade Mas é um Em essência E isso vai Incomodar o povo Judeu Pelo fato De eles não Acreditarem Na divindade De Cristo Terreno Então Eles começam A perseguir Cristo Por causa dessa frase Por que Esse um Não é de unidade Mas no termo grego É um de essência Que ele está dizendo A mesma essência Que tem lá Tem aqui também Então vamos Perseguir ele Para ver se ele Sossega Para ver se ele Para de falar Essas bobagens Só que Cristo Só que Cristo Não para Cristo continua A executar O teu Propósito E sabe Gente Ele vai Ser Levado Ou vai Até o Getsemane Depois A sua última Ceia E tendo Cantado o hino Ele vai Para o Getsemane E no Getsemane Ele ora Só que está com ele Pedro Tiago E João Getsemane Não é monte Getsemane É um jardim Então chegam Doze De doze Fica três E de três Ele vai mais além E Jesus Ele vai orar Em três fases E cada fase Que ele ora Ele volta dizendo Ele encontra O povo dormindo Os três dormindo Ele fala Não pudeste nem orar Uma hora comigo Ele vai E volta E quando ele volta Ele encontra novamente Os discípulos dormindo E fica tranquilo Que eu sei O que eu vou falar aqui Ele encontra os discípulos dormindo Porque está na Bíblia Sim E não podiam Suportar Porque os seus olhos Estavam pesados O que é que é isso Júlio Eles não estavam Aguentando a carne Porque já estavam cansados E redobre a tua atenção Agora para aquilo Que eu vou dizer Getsemane significa Lugar da prensa Lugar do apê E como eu quero Dois ligados Para pegar isso Daqui Dá um dó No lugar do apê Tem gente que ora Mas na hora do apê Tem gente que dó Só que Jesus Encontra novamente Os discípulos dormindo E ele diz assim Levanta Por que? O traidor se aproxima O que é que Jesus está dizendo? Quem ora não fica cedo Quem ora ao céu Sempre revela Quem é e quem não é Só que redobre a tua atenção Judas chega E no que Judas chega Jesus abraça Dá um beijo em Judas E diz Amigo Apressa-te a fazer O que tens a fazer Aí alguém vai me questionar E vai dizer assim Pregador Jesus era falso? Não Jesus sabia Que estava sendo traído Por Judas Mas quando Jesus abraça Ele dá um beijo Ele está dizendo Cara A tua traição Não vai alterar Quem eu sou Júlio por que? Cada um dá aquilo que tem Quem tem amor Dá amor Quem tem carinho Dá carinho Quem tem paz Dá paz Agora quem tem inveja Vai invejoso Vai fofoqueiro Vai O que você faz comigo Judas Não vai alterar Quem eu sou Você está me traindo Mas a gente descobriu Quem era o amigo Nessa história Porque na hora do aperto Tem aquele que ora Tem aquele que dorme Mas tem aquele que trai Jesus é preso E por causa de um beijo O beijo é assinalado Como dizendo É aquele que vocês Tem que prender Jesus é preso E Jesus agora Ele é pago Jesus vai ser julgado E Jesus sendo julgado Ele vai ser condenado A uma morte cruel Que morte é essa? Morte de cruz Aí a pergunta Que não quer calar Nessa noite Gente Adolescente Adolescente é Qual o erro dele Para ser condenado A morte de cruz? Qual o pecado dele Para ser condenado A morte A morte de cruz? Qual é o erro? Porque a morte de cruz Naquele tempo Era para os homens Mais truculentos Daquele lugar E Jesus agora E Jesus agora está sendo comparado A eles Como se não bastasse Vamos agora maltratá-lo Como? Ele é voado A um lugar Dois soldados romanos Dois soldados romanos Estão com ele Jesus é colocado A frente dos dois soldados E cada soldado Tem um chicote Na mão De treze pontas Chamado Azorrague Nas pontas desse chicote Existiam aços E ossos De animais Amarrados Para que? Para não só cortar Mas encravar Na pele Na carne E arrancar a carne De Jesus Posso te dizer uma coisa Aqui? Com toda certeza Alguém do nosso meio Na hora da raiva Deve ter dito Aquela célebre frase Que frase? Ninguém me ama Ah, papai não me ama Amigo não me ama Não, ninguém me ama Mas deixa eu te dizer aqui Jesus te ama E me choca ver pouco Glória a Deus Julio, por quê? Porque hoje a gente Está mais valorizando O amor da terra Do que aquele Que deu a vida Por mim e por você Mas eu vou te provar Que Jesus te ama São dois soldados Cada um com um chicote Com treze pontas E eles começam A chicotear a Cristo Só que não só corta Encrava na pele de Cristo E a pele de Cristo É arrancada Na quinta chicotada Jesus cai de joelho Segundo Flávio José Era o corpo humano Dizendo Eu não aguento mais Era para os soldados Pararem Só que eles não param Eles vão chicotear Novamente Quando eles chicoteiam Não pega só nas costas Mas pega na face de Cristo E parte da face de Cristo É arrancada E você diz que ninguém te ama Ao findar de vinte chicotadas Quem olha a Cristo Consegue ver os seus óculos O teu corpo está em carne Viva Há uma informação extra bíblica Que diz que dava até para ver Os órgãos de Cristo E você diz Que ninguém te ama As irmãs Donas de casa Sabe o que eu vou dizer agora Já cortou o dedo O joelho Braço Mão A gente faz o que irmão A gente pega um band-aid E coloca em cima do corte É ou não é? Mas você já reparou Quando você arranca Dói Dói ou não dói? Dói Agora imagina Alguém não ter um band-aid No corpo Mas ele tem mais de quinhentos cortes No corpo Jesus não é envolto Num band-aid Jesus é envolto Num lençol É tanto sangue No teu corpo Que fica desenhado O corpo dele De sangue No lençol branco E você diz Que ninguém Te ama Se dói para tirar Um band-aid De um corte mínimo Da tua mão Imagina arrancar Um lençol Do corpo de alguém Que sofreu Mais de quinhentos cortes No corpo A dor Que ele não sentiu Por amor a mim E a você Tem alguém ligado Lá atrás E você diz Que ninguém Te ama Vamos levá-lo Para a cruz Ele é colocado Agora na cruz Antes disso Ele tem que carregar O patíbulo Até ser crucificado Ele carrega O patíbulo E depois Ele vai ser pregado Cada ponta da cruz Tinha um buraco Para poder facilitar Na hora da crucificação Para pregar O braço direito Segundo Pierre Barber Que escreve um livro Um cirurgia A visão da crucificação De Cristo Aos olhos de um cirurgião Não é pregado Nas mãos Mas sim No punho Aonde a dor Era muito maior Para pregar o braço direito Foi tranquilo Mas e o braço esquerdo Que não alcançava O buraco da cruz Aí alguém diz Quebrou? Não Foi preciso Presta atenção No que eu estou dizendo Para não me chamar de herege Foi preciso deslocar O ombro de Cristo Deslocar Não é quebrar Deslocar É tirar do lugar Quebrar É quebrar Da mesma forma Foi feita Nos pés Foi preciso Deslocar Os seus joelhos Para que? Para que chegasse Ao buraco Para poder Crucificar Irmão E por que Que não quebra Os ossos de Cristo? Porque se cumpre A palavra Do salmista Qual é a palavra? Nenhum dos seus ossos Seriam Quebrados Júnior Marques O que é que você está querendo dizer? Perceba Que é o momento De maior dor Da vida de Cristo Mas mesmo No momento De maior dor Ele está vivendo O cumprimento De promessas Alguém entendeu? Levantou a mão E deu glória a Deus A palavra Que sai desse altar Para quem tem glória Para dar nessa noite É Você pode estar No teu momento De maior dor De maior crise De maior guerra Mas o teu momento Não altera O cumprimento Da promessa O teu momento Não altera O cumprimento Eu vou profetizar Levante a mão ao céu Nesse teu momento De luta Nesse teu momento De guerra Te prepara Para viver Cumprimentos De promessa De promessa Manta cruz E fala Gente me dá água Me dá água Só que aí vem Com uma esponja Ao invés de dar água Dá um vinagre E no que dá vinagre Ele grita Está Está consumado Está consumado Júnior E aí Está consumado No grego É Tetelestai E tetelestai Se é utilizado Em três ocasiões Pastor Diogo Posso utilizar o senhor Como exemplo Então pode ficar assim Como é o nome da neném Que está vindo aí Maite Maite nasceu Maite cresceu E a primeira ocasião Que tetelestai Usada é essa Pastor Diogo Olha para Maite Já grandinho E fala assim Maite Vai na padaria Compra pão Queijo Presunto E coca cola Pastor Diogo Sai com Maite Até o portão Deixa Maite No portão Fica no portão E fala Vai Maite Maite vai Maite chega na padaria Ela compra pão Queijo Presunto E coca cola Como eu quero Dois ligados Jesus Quando ela está Voltando Ela avista o pai Esperando ela No portão Segura Só que no que ela avista Ela olha para o pai E grita assim Papai Tetelestai Pastor Diogo Entende A tarefa Que eu dei Para Maite Ela concluiu A tarefa Alguém entendeu Levantou a mão E deu glória a Deus Alguém entendeu Levantou a mão E deu glória a Deus Quando Jesus Quando Jesus grita Tetelestai Ele estava dizendo Papai A tarefa que o Senhor Me deu aqui na terra Acabou de ser concluída Agora Segunda ocasião Que Tetelestai É usado Suponhamos que eu compre O carro de Pastor Onésio Comprei o carro dele Ele falou assim Júnior Eu te conheço Vou dividir para você Em doze vezes E acabou Na última parcela Pastor Onésio Vem com um contrato Como eu quero Fica ligado Ele vem com um contrato E no contrato Ele carimba O que que ele carimba? Tetelestai Glória a Deus O que que ele está dizendo? Júnior A tua dívida Foi paga Pregador O que que é isso? Quando se tu não der glória a Deus Eu vou pro lá Quando Jesus grita Tetelestai Ele não está gritando Para os discípulos Ele não está gritando Para quem está o crucificando Mas ele está gritando Para Satanás E seus demônios O que? A dívida que o meu povo Tinha com o pecado Acabou de ser paga Agora Agora Calabá A minha Bíblia diz em Romanos Capítulo de número 8 Versículo de número 12 A Bíblia diz que Paulo escreve dizendo Nós somos devedores Nós somos devedores do que? Nós somos devedores do amor de Deus João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Nós somos devedores do que? Nós somos devedores da misericórdia Lamentações de Jeremias 3,22 As misericórdias do Senhor São a causa de nós não sermos consumidos Nós somos devedores da graça Efésios 2,8 Porque pela graça Vós sois salvos Nós somos devedores Porém Nós não temos dívida nenhuma com o pecado Porque Jesus pagou a nossa conta Jesus pagou a nossa Calabá Eu não sei se é seu costume Mas me ajuda a pregar Pega na mão de alguém aí agora Pega Pega na mão dele Mas pega ligado Porque crente desligado Desliga quem está ligado Saculeja ele Saculeja ela E diga A tua dívida foi paga A tua dívida está paga Romanos 8,1 diz Portanto Agora Nenhuma Condenação Para aqueles Que estão Em Cristo Nosso Senhor Só quem está comigo nessa palavra Eu vou liberar 10 segundos de glória Para você Para você abrir a boca Manda a glória Para cima agora Que a glória de Deus Vai começar a descer 10 Vem no glória Quem tem glória Aumenta o volume Quem tem aleluia Aumenta o volume 9,9,8,7 Eu vou profetizar Cada glória que você dá É um demônio que cai 6,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 Deus te dará dupla honra, dois, os projetos do diabo acabaram de cair, um, assim diz o Senhor, eis que surge uma uja debre forte, revestida de poder, olha lá, olha lá, olha lá, pega no glória, pega no glória, pega no glória, abre a boca, abre a boca e vem no glória, abre a boca e vem no glória, abre a boca e vem no glória, entra no manto, entra no manto, quem tem glória a Deus aumenta, quem tem aleluia aumenta, quem tem glória aumenta, quem tem glória aumenta, eu vou liberar a minha geração, pastores, não precisa de balada, gospel, não precisa de funk, gospel, mas a minha geração precisa da graça, da palavra, do poder. A CIDADE NO BRASIL Tem glória a Deus lá atrás, tem glória a Deus aí ou você está economizando? Tem glória a Deus aí ou você está economizando? Com todo respeito, eu não vim aqui para pregar de chave nem de porta aberta, mas eu vim aqui para pregar a mensagem da cruz, a mensagem da cruz vai voltar aos nossos altares, porque é pela cruz que nós estamos aqui, é pela cruz, é pelo amor da cruz. Terceira ocasião que o Tetelestai é usado. Eu vou utilizar aqui agora como exemplo o Volta Redonda e Barra do Piraí. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Amém! O exército de Volta Redonda se levanta e fala, vamos invadir Barra. Eles entram em Barra do Piraí, ganham em Barra do Piraí, vencem o exército de Barra do Piraí. Eles pegam uma bandeira, escrito o quê? Tetelestai. E em finca no território. O quê que ele está dizendo? Entrei no teu território. E te venci no teu território. Cinco ligado. Jesus na sexta-feira, William, ele está dizendo assim, ô diabo, tu diz por aí que é o dono da morte, né? Estou entrando no teu território hoje. Mas domingo de manhã me procurará para ver se tu me acha. Me procurará para ver se tu me acha. João capítulo 20, versículo 1, diz que o lenço que estava sobre a tua cabeça estava dobrado no lugar à parte. Olha para cá e se tu não der glória a Deus, eu pulo aí. Era Jesus dizendo, eu não fugi da morte. Eu venci a morte. Por que que o lenço dobrado simboliza o vencimento do dia dos cintos? Quem aqui trabalha de manhã, estuda de manhã, com certeza um dia você já perdeu a hora. E a primeira coisa que tu não faz é arrumar a cama. Você está abafado, mas se tu levanta no horário certo, você levanta, dobra e guarda. Mas quando tu está abafado, você já levanta, colocando a roupa do serviço, os copos deles vão embora. Quando o povo, quando Pedro, visualiza o lenço de Jesus, que estava sobre a sua cabeça dobrado no lugar à parte, o lenço de Jesus levantou com tanta tranquilidade, que ele dobrou o lenço. Ele dobrou o lenço e deixou no lugar à parte para a gente. Com todo respeito, Padre Cícero morreu, Aristóteles morreu, Buda morreu, Platão morreu, Sócrates morreu, Jesus até morreu. Mas no terceiro dia, ressuscitou! Vou encerrar agora. O lenço da cabeça dobrado num lugar à parte. Ô irmão, eu prego e sempre digo, nenhuma informação na Bíblia deve ser desprezada. O lenço à parte era um recado. Qual é o recado? Na cultura judaica, monta-se a mesa de um banquete. E tem a cadeira do anfitrião, o pastor Onésimo, as cadeiras que ficam alfados. Porém, quando eu me levanto para ir ao banheiro, eu pego o lenço. Dobro e deixo no meu lugar. Quem está chegando, ou quem está na mesa, olha e fala, ele foi. Mas ele vai voltar aqui. Atos dos apóstolos, capítulo 1. Jesus está marcando uma reunião. Com aproximadamente 500 pessoas. E ele fala, prega, ensina. E ele está gesticulando e o povo olhando para suas mãos. Só que de repente uma nuvem faz o flutuar. E Jesus está subindo. Aí aqui é a conjecturação desse jovem pregador, tá? Os anjos que estão do lado dele dizem, ô Jesus, olha o problema que o Senhor arrumou para a gente. Está todo mundo lá embaixo de cabeça para cima olhando para onde o Senhor vai. Jesus olha para os anjos e diz assim, desce lá e dá um recado para eles. Os anjos descem, bate nos ombros de cada um e diz assim, varões galileus, por que estás olhando? Esse Jesus que foi, um dia ele vai voltar aqui também. Jesus, ele entra agora na região chamada celestial. E quando Jesus entra na região celestial, o pastor Diogo, começa a se recitar agora o salmo de número 24. O que que está lá, Júlio Marques? Levantar e aportar as eternas forças cabeças, para que entre o rei da glória. Do lado de dentro do céu, irmão, está tendo uma confusão. Porque os anjos vão para o trono e está vendo lá o rei da glória. Do lado de dentro os anjos começam a gritar, ei, mas quem é esse rei da glória? Do lado de fora os anjos gritam, o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ele é! Ele é! Só quem crê nessa palavra, não fica sentado. Dá o pulo desse banco nessa noite. Ele é! Ele é! Oh, Deus! Tá tudo! Masqueram! Ó, Deus! É! Ele é! Enquanto eu espero Eu sou fiel ao meu noivo Júlio, por que? O noivo foi Mas a noiva Está o aguardando O casamento da terra É o noivo no altar Esperando uma noiva Mas o casamento Não é o noivo que espera É a noiva que espera O noivo Eu estou aguardando Uma volta dele e você também Com todo o respeito Com todo o respeito A minha esperança A esperança da igreja Não está em Jair Messias Bolsonaro Não está numa manifestação Não está em quem vai ganhar Ou quem vai perder Mas a esperança da igreja na terra O que a toda harpa já dizia Nossa esperança É a tua vida O rei dos reis Ele vem Ele vem Mas está de ouro O mundo está ensaiando Para gritar Gol na Copa do Mundo Mas a madureira em Veneza E saia para gritar Maranata 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 Ora vem Ora vem Ora vem Ora vem Ora vem Ora vem Ora Levante as duas mãos Para os céus O Espírito Santo Acaba de me dar Uma informação aqui Tem uma nuvem de glória Vindo sobre a Ebenezer Nessa noite E na manacanto Remanassando Remenevá Urimiacanto Jaminace Acabou de parar Na porta da igreja Um varão Que vai começar A caminhar No nosso meio Para que Júnior? Para poder curar Para poder renovar Para poder encher Espírito Santo Meu amigo O Senhor sabe A luta E as dores Que eu senti Para estar nesse altar Porém aonde eu ver Uma mão levantada Feche os olhos Coloque agora Uma brasa de fogo Na mão do meu irmão Na mão da minha irmã Na mão desses adolescentes Eu vou contar De uma até três Quando eu disser três Você vai glorificar a Deus Por pelo menos Vinte segundos Nessa casa Com todo respeito E carinho Desce a tua mão direita No ombro de quem Está a tua direita Desce a tua mão esquerda No ombro de quem Está a tua esquerda Eu sou assembleano E eu aprendi Que existe Transcursão de unção A tua unção Vai passar para ele E a unção dele Vai passar para a tua vida Quando eu disser três Ao som desses músicos Você vai se adorar E vai ser tomado Pela glória Eu conto um Em nome do Pai Um e meio Deus está nessa casa Dois Tem uma nuvem de glória Vai descer Vai descer Já tem gente Sendo renovado Já tem gente Sendo renovado Dois e meio Sai da frente Satanás Nós estamos Aguardando o doido Eu conto três Abra a tua boca E adora Abre a boca Abre a boca e dá glória Abre a boca e dá glória Abre a boca e dá glória Olha o remove 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 A mensagem da cruz Ainda renovla A mensagem da cruz Ainda restaura Deus manda mais um som aqui nesses adolescentes Manda mais poder nesses adolescentes Manda mais poder, mais poder O velto rompe A tumba vazia Agora está O céu te adora Proclama a glória Pois ressuscitar Te desestar És invencível Inigalável Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo O nome está A morte A morte Vem se este O velto rompe este A tumba vazia Agora está O céu te adora O céu te adora Proclama a sua glória Pois ressuscitar Pois ressuscitar Todo nome está Todo nome está Poderoso este nome É Poderoso Nós clamamos Mas é ti Mas é ti Mas é ti Mas o teu fogo Mas o teu fogo Deixe o céu te adora Deixe o céu descer 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 Mais uma vez nós clamamos, deixe o Teu descer Pois o Teu é o reino, o Teu é o poder e o ar É a glória pra sempre Teu é o reino, o Teu é o poder e o ar É a glória pra sempre Deixe o céu descer Deus é o poder O céu descer Segura Segura Se é o Espírito Santo vai continuar Sem bateria e sem teclado Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Glória, 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 glória E cumprindo-se o dia na festividade da Ujadevra e na Madureira Ebenezer Estavam todos reunidos no mesmo lugar Quando de repente a igreja começou a adorar A adorar, a adorar, a adorar, a adorar A mensagem da cruz ainda viva A mensagem da cruz renova A mensagem da cruz restaura E a mensagem da cruz também traz vida Eu quero falar com você que se afastou da igreja Mas que depois de ouvir essa palavra você está dizendo Eu quero essa presença de volta Eu sei o que é sentir essa presença Eu sei o que é esse negócio bom em sentir Essas lágrimas gostosas Eu quero perguntar se existe alguém no nosso meio nessa noite Que está afastado Ou que ainda nunca aceitou a Cristo Mas que nessa noite você quer entregar a tua vida pra Jesus Se você sabe que tem alguém aí do teu lado Você é um evangelista agora nesse banco Você fala, vamos lá A primeira vida já está chegando aqui Foi mara, você está dando glória a Deus Bem melhor do que esse, viu? Chega pra você, ele também está aceitando Jesus A Deus do adolescente pra abraçar ele aqui, gente Já temos duas vidas no altar do Senhor Aonde está a terceira vida pra Jesus? Tem uma criança aqui aceitando a Jesus também, irmão Cadê a quarta vida pra Jesus? Jesus está te chamando aqui A palavra da cruz traz vida A palavra da cruz traz vida A quarta vida está chegando ali, irmãos Melhora esse glória a Deus e aleluia aí Aonde está a quinta vida pra Jesus nessa noite? Não é de no Marques que está te chamando aqui É Jesus de Nazaré Aonde está a quinta vida pra Jesus? Olha como é que chora, olha Aonde está a quinta vida pra Jesus? Vem, moça Vem, rapaz É Jesus que está te chamando É Jesus que está te chamando A quinta vida está chegando, irmão Cadê a glória? Cadê o aleluia? A quinta e a sexta vida acabaram de chegar Quando chegar a sétima vida a gente dá um glória a Deus Bem alto pra Jesus Cadê a sétima vida pra Jesus? Aonde está a sétima vida pra Jesus? Se você está na galeria desse Jesus está te chamando Aonde está a sétima vida pra Jesus? Cadê você, rapaz? Cadê você, moça? Existem mais pessoas no nosso meio Está tendo uma luta travada agora Com pessoas aqui que estão se sentindo presas no banco Mas cadê você, aonde está a sétima vida pra Jesus? Jesus está te chamando Aonde está? Vem, rapaz Vem, moça Jesus está te chamando Jesus está te convidando A sétima vida está chegando A sétima vida está chegando aqui, irmão A sétima vida está chegando A sétima e oitava Com todo o respeito Com todo o respeito Quando a Ujadebre cantou não teve festa Quando os meus amigos aqui cantaram não teve festa Quando eu preguei não teve festa Sabe que horas está tendo festa no céu? Agora! 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 Entendi, Jesus Eu estou sentindo dor no peito o dia inteiro Eu falei, Jesus, eu vou infartar Mas era a luta espiritual Para o mal chegar aqui Mas a igreja venceu E o diabo Perdeu 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 São oito vidas pra Jesus Eu vou repetir pra ver se você dá glória São oito vidas pra Jesus, meu irmão Eu vou repetir pra Jesus Eu vou repetir pra Jesus Estou conversando ontem com um amigo Eu vou repetir pra Jesus Porque ganhou um carro Vibração Porque ganhou milhões de dólares E ganhou esse Deus Voltando-se para a prosperidade Irmão, a maior prosperidade está aqui Sabe porquê? Eles estão garantindo lugar no céu Quem estava aqui no início Ele está vivo E continua salvando Libertando E levando as pessoas Para o céu de glória Tem uma festa lá no céu Agora, irmão Ah, se você pudesse Contemplar a festa Que está lá no céu Se você pudesse contemplar pela fé Aleluia O seu coração estaria ardendo mais Aí agora Glorificando a Deus Por oito vidas Que estão aos pés Do Senhor Jesus Nós vamos estender nossas mãos E vamos ligá-los agora Aos céus Quero pedir os ouvreiros Que estão aqui Ao meu lado Que desçam Para a imposição do mal E a igreja Estenda as suas mãos Em direção a essas vidas Você tem a bênção de Deus Aí Sobre você E você agora vai Abençoar essas vidas Glorificando a oração Senhor, nós queremos Mais uma vez, Pai Te louvar Te agradecer Te adorar Ah Senhor Pela Tua presença Em nosso meio Ah Senhor Te louvamos Pela palavra Que foi ministrada Pelos louvores Exentuados Mas como já foi dito Nós celebramos Mais uma vitória Do Teu povo Aqui na terra Vidas Se entregando Aos Teus pés Senhor Vidas que estão Sendo libertas Nesta hora Vidas que estão Sendo restauradas Talvez alguns Deles vieram Aqui a frente Senhor Preocupados Aflitos Ansiosos Mas nós queremos Clamar Deus Para que a Tua paz Para que o refrigério Para que Senhor A Tua paz Venha sobre a vida De cada um deles Aqui E se porventura Pai As famílias Estejam Passando por Alguma turbulência Nós queremos Profetizar Nós queremos Pai Declarar Que sobre a vida Deles O inferno Perdeu Toda seta Lançada Toda arte Manha Lançada E preparada Sobre a vida Deles Não há De prosperar Porque o Senhor Chegou Porque a Tua Presença Na vida Deles Hoje É uma Realidade E nós queremos Profetizar Uma nova Vida Uma nova História Uma história Senhor De prosperidade Prosperidade Senhor Em todas As áreas Da vida Deles E a paz Senhor A tranquilidade O consolo Vindo dos céus Será uma Realidade Na vida Deles Nós assim Te louvamos Te agradecemos E pedimos Que o Senhor Escreva O nome Deles No livro Da vida E que eles Possam sair Daqui Hoje Senhor Transformados Pelo poder Da Tua Palavra Por isso Nós te louvamos Te agradecemos E pela fé Já celebramos A vitória Em nome Em nome De Jesus Amém Glória a Deus Olha só Olha pra mim Aqui Vocês aceitaram Jesus Agora olha pra lá Olha pra lá Vocês ganharam Uma família Esta é a casa Glória a Deus Glória a Deus Departamento infantil Convidar Convidar você Meu irmão Você Minha irmã Pra não deixar Ele estar aqui Vai ser curto Que eu participo Do Gideões Mas o pastor Celso E o Silvio Marlene Vamos estar aqui Ministrando a palavra De Deus Apresentando o seu livro E com certeza Será uma noite Abençoada Na próxima quarta-feira Depois a gente faz Os demais avisos O irmão Celso Quer fazer aqui Alguns agradecimentos E em seguida A gente vai Encerrar o culto Esta noite Essa noite Queremos fazer Alguns agradecimentos Nossa festividade Nós não fazemos Nada sozinhos Nós precisamos Sempre da ajuda De cada um Dos irmãos E Deus tem colocado Pessoas ao nosso lado As quais Tem nos ajudado E essa festividade Não teria acontecido Sem primeiro A presença de Jesus Na nossa vida Queremos agradecer A Jesus Principalmente Porque ele se faz presente Em nosso meio Em nossa vida E nos dá força Para prosseguir Este trabalho Com os adolescentes Também queremos Agradecer O nosso pastor Onésico Nos dirigentes Que sempre tem nos apoiado Sempre tem nos dado Forças Palavras Conselhos Para continuarmos prosseguindo No trabalho Dos adolescentes Também A nossa orquestra Que tem nos ajudado Que vem rapidamente Atender ao nosso pedido Sabemos que foi a correria Festa Atrás de festa E que Ele nos atenderam também Muito obrigado A todos os coordenadores A música Mão Léo Mão Rodrigo Que tem nos ajudado também Queremos agradecer Aos regentes Que se penharam Arduamente Em ensaiar os adolescentes E que escolheram as músicas Pegaram as vozes E aqui nós fizemos Aquela correria Para ensaiar E conseguimos Aqui juntamente A aprender com os nossos adolescentes As vozes Passaram as vozes E glória a Deus Irmãos Também Também Temos irmãs Que vieram nos ajudar Também nessa festividade A irmã Claus A irmã Sivana A irmã Sivana A Jô E a Sileia Queremos chamá-las Para estarem aqui À frente também São as irmãs Que nos ajudam Em oração Bastante oração Na cozinha Que estão ali Né Estão nos ajudando Também ali Estão lá Trabalhando Para Jesus E Elas Nos atenderam Nós Vemos pedir ajuda Prontamente Nos atenderam Irmãos E os salgadinhos Deliciosos As nossas irmãs Têm nos abençoado Para a honra E glória De Deus Irmãos Queremos também Neste momento Fazer também Um agradecimento Uma rápida homenagem Para o dia de festa Mais O nosso coordenador O Liel Por favor Liel Vem aqui Irmã Tatiana Sua esposa Mas por favor Estarem aqui Do lado dele É aqui o Liel Aleluia Glória a Deus Irmãos Aleluia Eu sou Experiente Né Eu estou acostumado Só para os adolescentes A dirigir Só a consagração E O Liel Vem pedir A minha ajuda Vai estar Na festividade E eu falei Meu Deus Como é que eu vou fazer isso Igreja cheia Festa Nunca dirigi isso Não meu Deus Por favor Senhor Ter misericórdia Irmãos Me perdoe Está por um gozinho Que eu cometi Aqui Está mais Me perdoe Por favor No nome de Jesus Mas eu sou assim Eu sou pequeno Mas estou aprendendo Glória a Deus Eu tenho ótimos professores Aqui no meu trabalho Estão me ensinando Agradeço muito a eles Irmão Liel Vem pedir essa ajuda Irmãos E eu vim ali E comecei a conversar Com ele Com o dele Eles vêm me dando Algumas instruções E veio Me ajudando A nós estarmos aqui Mas o meu Liel Como todos nós Muitos nós sabemos Para aqueles que ainda não sabem Esteve passando Por um processo difícil Assim quando ele assumiu O departamento Dos adolescentes Aqui Como alguns irmãos sabem Ele veio estar Acometido de uma Enfermidade De um câncer E Deus veio estar Junto com ele Ele passou por um processo Difícil Pelo com a minha terapia E pela honra e glória Do nome de Jesus Mês passado Não é o Liel? Acabou foi o mês passado Foi a última sessão De com a minha terapia Ele está aqui Para a honra e glória Do nome de Jesus Irmãos podem louvar a Deus Com uma salva de palmas Dessa noite Que a honra e glória Aleluia Glória a Deus E a irmã Tatiane Que sempre está Ao lado dele Ali o fortalecendo A ajudando E tem nos dado Instruções também Palavras vindas de Deus O que seríamos nós Irmãos sem estas vidas Assim também como Sem a vida do nosso Molderlin Coordenador Sua esposa Nossa irmã Cida Que também nos ajuda Constantemente Aleluia Glória a Deus E eu gostaria De deixar E Neemias A partir do Versículo 19 Que diz assim Neemias capítulo 9 Versículo 19 a 21 Que fala Todavia tu Pela multidão Das tuas misericórdias Os não deixaste No deserto A coluna de nuvem Nunca dele se apartou De dia Para os guiar Pelo caminho Nem a coluna De fogo De noite Para os alumiar E mostrar o caminho Por onde haviam de ir E desde o teu bom espírito Sua família A sua família O irmão Átila Nosso segundo coordenador Dando aos pais A gente cresce A gente cresce Entendeu No meio da guerra Que a gente vai Vai crescer Então Em nome do mundo A Cib A Cib A Cib A Cib Vamos orar Vamos orar Meus irmãos Também a irmã Kézia É isso mesmo Você esqueceu da Kézia Vem cá Kézia Braço direito São pessoas que estão Sempre envolvidas Na obra de Deus Esqueceu da Lili A Lili A Vivi Alexia Vem aqui gente Não era Sema É hoje Bruno Beatriz Vem aqui Glória a Jesus Isso Vem O Átila Ela tá aqui atrás Tá ali O contrabaixo Também Amanda e João Vem aqui do lado de cá Vem pra cá Sobe aqui A Vitória Professor da Escola do Unical Vem cá Alex Sobe lá Vai lá Olha ali Do lado de lá Então sobe aí Bruno Cadê o Bruno? Vem cá Bruno Adolescentes Vem aqui na frente O Ítalo O Yuri Me ajuda aí Agora começou a falar Falar todo mundo Quem mais? Aqui ó Os adolescentes Pronto Todo mundo Todos que estão envolvidos Né? Aí ó Pode tirar as fotos aí agora Eles vão cantar Quando acabar essa oração Eles vão cantar Finalizando o nosso curso Pai Santo Deus de bondade Queremos te louvar Ó Deus Por tudo que vimos Ouvimos de ti Senhor nesses dias Quero te agradecer Pela vida dos meus irmãos As minhas irmãs De toda a coordenação Senhor do departamento Ó Deus Pela vida de cada um Dos adolescentes De seus pais De cada família Que é representada Continua Abençoando cada um Dos teus filhos Dando saúde física Espiritual Renovando as suas forças Pai Dando saúde Fazendo esse departamento Crescer Prosperar para a glória Do teu nome Meu Deus e meu Pai Continue abençoando Os teus filhos Poderosamente Agora também te peço Leve em paz Senhor cada um de nós Para os nossos lares Guarda-nos ó Deus De perigos e males Ó Deus Dá-nos a noite tranquila Abençoada Abençoa o teu servo Júnior Senhor que está Regressando Para a Barra do Piraí Continua abençoando O seu ministério Ó Deus O seu casamento Que está chegando Ó Deus Toda a sua família Também a vida Do pastor Diogo Coordenador da Uja Débora Abençoa toda a Uja Débora Senhor Espalhada aqui Na cidade de Volta Redonda Pai Continue conosco E nos dê a tua bênção E que essa semana Seja uma semana De grandes realizações De grandes vitórias De grandes milagres Na vida de cada um Dos teus filhos É o que eu te peço E agradeço Em nome de Jesus Amém O grande e eterno amor De Deus Nosso Pai A graça de nosso Senhor E salvador Jesus Do Cristo E a doce consolação Do Espírito Santo Seja sobre cada um de nós Não só hoje Mas para todos sempre E todo o povo de Deus Diga comigo Amém Deus te guarde Adolescentes Louvando ao Senhor Aqui na frente Enquanto Aleluia O povo vai se despedindo Indo para a sua cidade